O que está perdendo Botando banca, posando de estar Você precisa, é dar-se Quem viver comigo vem me experimentar Me experimenta Solta as coisas lindas que te artem e traz Você sem texto, sem cinema Não faz do sexo um problema Eu amo uma cena Eu amo uma cena Quebro garrafa Morro de chorar Mas ainda te faço dar Tudo o que eu quero é uma noite de luar São palavras doces as que eu quero escutar Eu sou o seu amor Me entenda Você precisa descobrir O que está perdendo É o que está perdendo Botando banca, posando de estar É você precisa, é dar-se Eu amo uma cena Eu amo uma cena Pouco importa o que essa gente vai falar mal